Então pessoal, voltando aqui com mais informação, trazendo mais uma notícia para vocês, dessa vez em relação aos pagamentos. Hoje os beneficiários com NIS de final 4 receberam crédito em conta, porém tem beneficiários que ainda tem dúvidas em relação ao procedimento que é feito pela Caixa Econômica Federal quando chega o dia de recebimento do recurso. Olhem só, o meu benefício depois que saquei está mostrando bloqueado, nunca ficou assim, alguém sabe me explicar? Então gente, realmente ainda tem pessoas que tem dificuldade de compreender, tem pessoas que não sabem, não entendem, esse é um procedimento que é efetuado pela Caixa Econômica Federal assim que o recurso cai na conta do beneficiário. Então se chegou o dia de você receber, ele vai constar como benefício bloqueado, referência mês de julho de 2023. Em seguida, após um ou dois dias, ele vai constar como benefício pago. Então o próprio sistema da Caixa atualiza as informações de forma automática, tá bom gente? Então não significa que o seu benefício está bloqueado, não é um bloqueio do Ministério do Desenvolvimento Social, é um bloqueio efetuado pela Caixa Econômica Federal temporariamente, já que o pagamento foi creditado na conta do beneficiário, ok? Então é isso gente, espero ter ajudado, deixa o seu comentário aqui também, se você recebeu o seu pagamento certinho, se você não recebeu, se está bloqueado, se está cancelado, deixa o seu comentário que é muito importante. Nos siga aqui na plataforma também, deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo para ajudar aqui a nossa comunidade.